Eu grito de carnaval Estou aqui ao lado do Rubens e da Laís, primeiro casal da Águia de Ouro. Boa noite. Boa noite. Bom, eles vão falar um pouquinho pra vocês do trabalho deles como casal, né? Tudo que eles enfrentam aqui. Hoje é o primeiro ensaio técnico de vocês? Não, né Rubens? Segundo ensaio técnico nosso, primeiro com a bateria, com o som, né? Em realidade, vão se evitar o tempo. Está úmido o tempo hoje, muita ventania, mas estamos aí. Tudo isso influencia, né? No desfile oficial. O tempo, chuva, né? Tudo isso influencia, tudo é criado uma tática pra isso. A gente se prepara pra isso. A gente se prepara pra garantir os 10, seja de qualquer forma. Nem que caia duro do outro lado da avenida. Laís, a gente vê que em alguns anos a porta-bandeira vem com uma roupa mais leve. Tem anos que vem com roupa mais pesada. Como que você faz pra lidar com isso? Muito treino, pra ter um condicionamento físico bom. Pra suportar o que tiver que suportar. Porque afinal de contas, vem ou que vier a nota tem que vir também. Então, é só treinar. E por falar em nota, como que vocês fazem pra garantir essas notas? É inovação na coreografia? Qual é o diferencial de vocês? Hoje, a nossa maior tática é tirar a emoção. Sim, passar a emoção pro público. É uma emoção dançar com o pavilhão do Águia de Ouro. Mas a emoção, se você não souber lidar com ela, ela pode destruir sua dança. Então, acho que você tem que tirar a emoção, fazer um planejamento de dança. E conhecer muito bem e gostar de quem você dança. E eu e ela, a gente se adora. A gente é junto o tempo todo. Ou seja, o que der e vier. Então, tem que ter uma sintonia, né? Tem que ter toda uma sintonia pra que dê certo. Um acordo mútuo entre os dois, em todos os movimentos. Em tudo que vai ser pensado nesse desfile. Desde a fantasia minha, ela influencia, ela fala. E a fantasia dela, eu também falo. Então, tudo é conjunto. Agora, eu pergunto pra vocês, referente à coreografia. A gente vê que muitos casais tentam inovar, de alguma forma, com uma coreografia. Vocês são a favor de inovações, coreografias? São duas pessoas diferentes aqui. Eu sou clássico e a Laís, posso dizer que ela é moderna, ela é bailarina. Então, nós precisamos vesclar, mas sem perder o intuito. A dança, a proteção, a técnica, a tradição e o regulamento. Tem que ler o regulamento. O regulamento disso, você faz. Será um grande espetáculo a Águia de Ouro no grupo de acesso. Estamos trabalhando pra isso e a gente espera que assim seja. Carnaval 2009, Águia de Ouro. Muitas surpresas, seus dinheiros? Não, surpresa nem tanto, né? A gente... O nosso desfile é um desfile despodrado, um desfile solto, um desfile... Já que tem uma certa alegria, né? E a gente vai procurar fazer um trabalho mais técnico no grupo de acesso pra não correr nenhum risco, pra que a gente possa disputar esse título com firmeza. Seu Cidney, a menina de todos os olhos hoje, de todos nós sambistas, é o primeiro casal de mestre Sali Porta Bandeira que vem de um show. Nós estamos vendo realmente o resgate de mestre Sali Porta Bandeira. O senhor investiu bastante nisso? É, o casal de mestre Sali Porta Bandeira é um quesito que eu gosto muito, então eu procuro fazer um trabalho muito bom com os casais de mestre Sali Porta Bandeira, pra que a gente possa ter um fruto legal, né? A gente faz valer realmente a escola de samba, né? Porque nós somos uma escola de samba, não somos uma organização qualquer. E a gente procura trabalhar e vai surgindo os resultados, né? É a Águia de Ouro no Carnaval 2009! E a Águia de Ouro no Carnaval 2009! Eu grito de Carnaval!